Rapaziada, boa tarde. O que a gente fala aqui é o cacareco. Hoje é dia 18 de maio. Olha a cor dessa água aqui, meu parceiro. Piratã, matador. Dá uma alô aí. Esse é o famoso piratã, rapaz. Olha a cor da água, piratã. Caralho. Olha o mestre aqui fazendo pião. Manda um alô aí, mestre. Olha a cor da água, rapaziada. Esse é o famoso azul, rapaziada. Vocês que não conhecem o azul, é isso aqui. A cor da água. Vamos mostrar os peixes. Rapaziada, isso aqui é o azul. Como a gente chama. Esse aqui que é o azul. É o azul. É o azul. E esse aqui é o cara. É o piratã. 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 O piratã. É 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 o piratã. Rapaziada, olha aí o que o piratã matou. Porra, piratã. Agora dá uma olhada para o cacareco com a fuga que eu matei. É esse aqui. Pera aí Olha aí O que o cacareco matou um dedo E Foi essa aí que eu matei E a bonita A bonita Ah garoto Olha aí Olha aí cacareco Agora é minha vez Só vira aí Eu estou no azul Rapaziada Aí Alex Você que não quis vir Que não pode vir Pelo motivo eu não sei Cara eu voltei a botar as luvas Sabe Sabe que eu sou doido né Vou voltar a botar as luvas Porque Eu sou o cacareco Sexta Sábado Hoje é sábado Ó Ó o azul aí Bira mostra o azul pra eles aí Olha a cor da aranha aí rapaziada Birim Olha o que é o azul aí Birim Ó o mestre Birim Mostrando pra vocês O que é o azul rapaziada Aqui ó Aqui não tem peixaria não É Isso não terminou pescar ainda não Agora que é Dez Meio dia hein Aqui Bira Por favor Bira Ah meu deus Olha Eita porra Eu Sou o cacareco Olha pra cá porra Eu sou o cacareco Porra Aqui ó E essa foi matada por mim rapaz Aí o moço caiquim E os demais foram o mestre Bira né Aí E aí Bira O azul Isso aqui é o azul Birim Ó Isso aqui é o azul Pô Olha o close Ai Show Bira Cansou hein rapaziada Pera aí Birim Eu vou lá pra frente Pra você mostrar o azul Você tem que filmar Birim A gente sabe quando é que vem aqui de novo não Tá filmando aí Pera aí Tá filmando aí Que foto dessa vez Posta o azul aí Birim Com essa rapazinha aqui Que não conhece o pessoal lá do rio Da água doce Birim Isso aqui é o azul ó Ó Isso aqui é o azul Ah bichinha aí A raiazinha Sim da falta raia A raiazinha Caio Caralho Cuidado Agora só Caralho Bambu Pera aí Porra Cacareco Obrigado meu pai Obrigado meu Deus pelo dia de hoje Agora vou bater a foto aí